Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal. E hoje eu trouxe um videozinho diferente do que normalmente eu trago aqui, mas quem já me acompanha lá no Instagram sabe que eu tô com uma alergia nesse olho aqui, não sei se vocês vão conseguir enxergar, vou dar um zoom pra vocês verem que tem umas bolinhas aqui, ó, e tá bem inchado. Então, por causa dessa alergia, eu não tô conseguindo me maquiar. Eu tô testando produtos ainda com vocês, mas só nessa metade aqui do meu rosto, não teria por que eu vim, né, com essa metade maquiada e essa não. Então, por isso que eu tô assim com minha cara lavada. E como eu não tenho nenhum videozinho dos produtos que eu estou testando ainda finalizado, normalmente quando eu vou finalizar eu venho e faço uma make utilizando ele com vocês, não vai ser vídeo de make hoje. Então, eu fiquei procurando algo pra fazer diferente e eu trouxe pra vocês, a pedido de algumas de vocês que tinham pedido pra mostrar a minha casa depois da obra, ainda não terminamos a obra, nem em casa, nem na escola. Pra quem não sabe, nós estamos em obra desde o ano passado. Quando a gente começou as obras, ainda não tinha acontecido tudo o que aconteceu, aquele que não pode ser nomeado aqui no YouTube ainda não tinha aparecido no mundo, né? E aí começamos a obra e os preços subiram muito, estão assim exorbitantes. Então, por isso que tá bem demorado, a gente tá fazendo por partes. O que tá dando pra fazer, estamos fazendo, tanto aqui quanto na escola. Quem já me acompanha no Instagram, viu lá que eu postei um pedacinho da obra da escola, né? E aqui no YouTube eu não tinha postado nada sobre a obra ainda. Como já terminamos em partes a obra aqui no quarto, vamos demorar mais pra comprar o que ficou faltando, eu vim trazer pra vocês como que tá meu quarto, né? Como que tá meu quarto hoje. Se eu ver que vocês gostaram desse tipo de vídeo, aí deixem nos comentários o que vocês querem ver mais. Querem ver a obra, como é que tá aqui em casa ou lá na escola. Se querem que eu esperar ficar pronta, né? A obra aqui, o que tá pronto aqui em casa é o meu quarto e a sala. Daí se vocês gostarem bastante desse vídeo, eu trago a sala pra vocês verem. Daí deixem nos comentários o que vocês gostam de assistir, que não sejam assim com o canal, na verdade o foco do canal é testando produtos. Mas eu posso trazer outras coisas pra vocês, então deixem nos comentários o que mais vocês gostam. Só antes de eu mostrar pra vocês o quarto, eu vim falar sobre esse produtinho da sala online aqui, que saiu vídeo no canal agora na quarta-feira, e eu esqueci de falar pra vocês sobre o cheiro dele, né? Ele tem um cheiro bem fraquinho, de um creme antigo, assim, não é um cheiro tão gostoso, mas também não é um cheiro ruim. Mas é bem fraquinho, e esse cheiro, ele fica no cabelo na hora que você passa, mas eu não consigo sentir ele no outro dia. Pra quem não gosta de cheiro, talvez seja um cheiro que vá sentir sim no outro dia. Eu que gosto de cheiro forte, não consigo sentir ele no outro dia. Então, sempre quando vocês vão comprar os produtos, vocês que têm algum problema com cheiro, é melhor primeiro sentir, né, ele, pra ver se vão gostar ou não. Então, agora eu vou deixar passando pra vocês o tour, né, do meu quarto. Daí eu volto aqui pra falar algumas coisinhas que eu esqueci de falar ali na hora que eu tava gravando. Então, esse aqui é o quarto, a gente tem uma telinha aqui, né, pra não entrar bicho. Daí aqui é o guarda-roupa. Daí o espelho, um negocinho de colocar a roupa ali. Aí a cama. Esse criado mudo, e aquele não vai tá mais aqui, né, eles que ainda não deu o dinheiro pra comprar. Esse que eu utilizo também pra fazer a gravação, vai sair essa parte preta de cima, vai ser tudo branquinho, tá? Daí aqui eu lavei os pincéis e a esponja, então ele tá secando em cima da toalhinha. Essa aqui é a penteadeira, lá em cima, aquela caixa lá, é cheia de coisa pra gravar. Essas caixas aqui de baixo são tudo coisa pra gravar pra vocês. Aqui dentro tem produtos também pra gravar pra vocês. Essa cortina aqui não era pra ser assim, tá? É a cortina mais cara que a gente comprou e ela não tapa nada, tá? Era pra tapação, não tapa nada. Nós compramos essa outra cortina aqui, que o editor fez. Ela, aí a gente coloca por baixo e era pra vir uma outra cortina ainda por cima, mas não deu por causa dessa cortina aqui. E o guarda-roupa que eu falei pra vocês, que a gente colocou luz dentro, né? Pra ficar mais fácil de encontrar as coisas. Então, ó, aquelas caixas que tão aqui embaixo, são tudo pra pôr dentro da bota que eu tirei pra limpar, porque tudo mofou. Curitiba é assim, né, gente? Faz frio, chove, já mofa tudo. Então, esse daqui é o quarto lá, a porta. Não tem muito, assim, o que vocês verem aqui, né? Mas por enquanto ele tá assim. Ah, tá sem travesseira e sem cobertor, porque tá tudo no sol, né? Pra gente aproveitar o sol de Curitiba. Esqueci de mostrar pra vocês aqui a cabeceira que eu falei pra vocês que a gente fez, que a gente colocou luz também. Então, de noite a gente acende aquela dali e desliga essa outra aqui, pra não ficar vindo luz no olho e daí a gente fica no celular, tudo bem, mas sem ficar vindo luz no olho, né? Da gente. E aí, essa aqui é a cabeceira que eu falei pra vocês que a gente mesmo fez também em casa. E o editor fez também aqui umas tomadas pra poder carregar celular e tudo mais. Então, é assim, gente. Não tem muito, assim, não é muito grande, não tem muita coisa pra mostrar. Eu já tava esquecendo de falar aqui o guarda-roupa e o piso e a cama foi que nós trocamos. E a gente pegou essa cama box, que tem um baú embaixo. Na verdade, não é bem box, né? Ela tem um baú embaixo, é uma cama baú. E é muito bom porque coube todos os lençóis, cobertores embaixo dela. Aí sobrou mais espaço no guarda-roupa. Então, assim, eu não sei se todo mundo assistiu os vídeos anteriores, mas como eu já havia falado, as obras, a mão de obra mesmo, somos nós que estamos fazendo, por isso que demora também um pouco mais, né? A única coisa de mão de obra que veio de fora foi pra colocação do piso, porque pra garantia tem que ter, né, a colocação por eles mesmo. O piso, se eu encontrar alguma foto do piso anterior, eu trago e deixo aqui pra vocês. Mas ele era um piso claro, que ele já tava bem desbotado, ele era tipo um amarelinho, assim, um creme. A cortina eu mostrei ele pra vocês, mostrei a cama, mostrei tudo. O meu quarto não é muito grande, né? Eu não mostrei nada interno, tipo, nada interno dos guarda-roupas, das gavetas, da box da cama, porque eu não sei qual que é o foco de vocês em querer ver isso. Eu não tenho muito costume de assistir, assim, casa das pessoas, essas coisas assim, tour pelas casas, essas eu não gosto muito. Então, eu não sei o que mostrar pra vocês. Se vocês quiserem ver dentro do guarda-roupa, alguma coisa a mais, deixa nos comentários que daí eu trago aqui pra vocês. E já peço desculpa, né, pela baguncinha, porque as caixas espalhadas aqui é uma bagunça, infelizmente ainda não tem lugar pra deixar elas, né, gravando pra vocês, eu não tenho espaço, então eu gravo aqui no quarto mesmo, e as caixas ficam aqui ao meu redor. Conforme vai chegando, eu deixo pra elas um tempo, né, pra desinfecção, depois eu trago elas aqui pro quarto, mostro pra vocês no Instagram as comprinhas, e aí eu deixo aqui conforme eu vou tendo tempo pra ir fazendo o teste de cada produto, pra daí fazer o vídeo pra vocês, que antes eu fazia um vídeo de primeiras impressões, e daí depois eu falava naquele mesmo vídeo o que eu achei depois com o tempo do produto, mas ficava um vídeo longo e ninguém gostava de assistir. Então, por isso eu mudei, eu já trago só o que eu acho dos produtos depois do tempo de uso. Então, pessoal, foi isso pro vídeo, foi um bate-papo mais rápido ali sobre a minha alergia, e mostrei mais rapidinho ali o quarto, espero que tenham gostado, e até o próximo vídeo.